Oi pessoal, bem-vindos de volta ao canal e bem-vindos ao pontapé inicial de mais uma série de reviews de seriado aqui no canal. Hoje a gente tá aqui pra falar da nova série produzida pela BBC, distribuída aqui no Brasil pela HBO, His Dark Materials, baseado na série de livros do Filipe Pouco. Mas antes da gente começar, não esquece de dar um joinha se você gostou do vídeo, de comentar aqui embaixo o que você achou desse primeiro episódio da série. Se inscreve no canal, se ainda não é inscrito e aciona o sininho pra receber as notificações de mais vídeos como esse e dos nossos vídeos de Watchmen, que é a outra review que a gente tá fazendo concomitante com essa. Da HBO também? Da HBO também. E nos segue nas redes sociais, nós temos o grupo fechado no Face, nós temos perfis pessoais do canal no Insta e no Twitter. E antes da gente começar, eu só quero deixar algumas coisas definidas pra começar essas nossas reviews. Primeiramente, eu não li o livro, o Misa começou a ler o primeiro livro, que é A Bússola Dourada, que a gente já viu ser adaptado pro cinema, com o Daniel Craig e a Nicole Kidman. Então, essa é a extensão do que eu sei. Sim. A gente não vai ficar tentando adivinhar o que vai acontecer, porque é fútil. É completamente fútil, é um exercício de futilidade completa. Exatamente. Então, não vai ter teorias e, nossa, o que será que vai acontecer agora? A gente vai falar sobre o que a gente achou do episódio, o que a gente tá achando desse world building, o que a gente achou das atuações e o que a gente tá achando da série como um todo. Não vai ser tanto uma discussão a respeito de história. Sim. Mas, assim, a coisa que é interessante é que a gente não leu o resto dos livros, então a gente não sabe o que acontece. A gente sabe mais ou menos o que acontece no Bússola Dourada, que é o original, mas essa é a nossa vasta gama de conhecimento, se limita a isso. Vai ser bem diferente dos nossos livros de Watchmen. É, e eu acho que essa é um ponto interessante de levantar, porque a HBO tá, obviamente, tentando criar uma nova Game of Thrones. Só que não é da HBO. Não, tudo bem, tudo bem. Mas ela tá tentando capitalizar em cima de criar uma nova série que vai suprir esse vácuo que tá sendo deixado. E ela precisa de uma série que gere engajamento. Então, uma série como a Bússola de Ouro, por exemplo, ela não vai fornecer todo o engajamento que uma série como Game of Thrones conseguia gerar, mesmo tendo a história baseada em livros como era nas primeiras temporadas de Game of Thrones. Sabe por quê? Porque Game of Thrones não foi querendo ocupar nenhum espaço. Exatamente. Ela chegou sem nenhum... sem nada, sabe? Sim. E ela só chegou e irritou. E aí, forçar um sucesso é muito mais difícil do que um sucesso acontecer organicamente. Que foi o que também foi o que aconteceu quando criaram Harry Potter e todo mundo tentava ser o novo Harry Potter. E quando veio Senhor dos Anéis e todo mundo queria ser o novo Senhor dos Anéis. E como é que tá? Hoje a gente não achou mais nenhum desses... Nenhuma dessas séries de filmes que tentou conseguiu. E por tudo isso, então, assim, tipo, talvez essa seja uma... Eu lembro que a Bússola Dourada foi uma tentativa de se criar... É de ouro ou a dourada? Bússola... Eu acho que tanto faz, eu acho. Porque a dourada é golden, né? É de ouro, eu acho. Bússola de ouro, Bússola Dourada. É, tá. A Bússola de ouro, tá. Foi... Tentou ser um filme que ocupava tanto o espaço da fantasia infantil juvenil do Harry Potter como a do Senhor dos Anéis e não foi pra frente porque não era nada daquilo que as pessoas estavam esperando. É. Apesar disso, essa é uma história que fez bastante... Os livros... A série de livros fez muito sucesso na época porque ela tem uma parada muito interessante que eles meio que abordaram um pouquinho nesse primeiro episódio. Porque esse primeiro episódio foi bem introdutório, né? Foi super introdutório. Que é sobre a questão do Magisterium que é basicamente a Igreja Católica. E essa foi a grande polêmica da série de livros quando ela saiu porque o Vaticano chegou a se manifestar contra essa série, sabe? Teve uma série de boicotes por parte dos católicos. O que é engraçado porque, né, hoje os evangélicos acabam sendo uma maioria e acabam sendo muitas vezes mais impertinentes do que a própria Igreja Católica. Mas ainda assim é muito interessante porque se trata, essa série em toda, se trata sobre a questão do conhecimento e de como certos poderes, principalmente religiosos, tentam esconder a verdade das pessoas pra que elas não saibam. Então eles dão um pedacinho de... um filetezinho de carne, né? Pra dizer, ó, vocês podem ter aí uma... Esse pedacinho de conhecimento aqui, ó. Esse pedacinho de conhecimento. Exatamente. E vocês podem ser toda liberdade pra brincar com esse conhecimento. Mas a verdade nós vamos guardar aqui pra nós porque só a gente pode já ter esse poder. Será que foi daí que veio essa... Todo mundo que é terraplanista leu esse livro? E daí agora eles acham que tem uma grande conspiração pra esconder o poder? Se foi, foi um tiro pela culatra então da história, né? É, porque agora tá dizendo, ah, eu vou te dar só um filetezinho de conhecimento, aí eu seguro toda a verdade pra mim mesma. E daí eu fico pensando, nossa, será que eles não dariam isso? E acharam, nossa, é isso que tá acontecendo na nossa realidade. Sim, mas é que daí que, tipo, é que é nessa realidade do Bússola de Ouro, né? Obviamente que eu tô... Porque eu sei que é um paralelo ridículo, mas... Eles têm que ter tirado de algum lugar. Sim, porque eles não... Nesse mundo da Bússola de Ouro tá bem claro quem é o grande poder por trás de tudo isso. E nossa, na realidade, não tem nenhum poder que é tão forte assim. Mas... E tem um motivo pelo qual eles querem esconder, né? Sim. Tem um motivo pelo qual eles querem esconder a existência de outros mundos, desse tal, desse pó, que a gente não faz a mínima ideia do que seja. Eu tô boiando completamente de mim. Eu gosto de estar boiando. É bom, é bom. Eu não quero que tudo seja explicado logo de cara. Eu gosto de descobrir as coisas passo a passo. E algumas coisas eu já sei por causa do livro. Sim. Por exemplo, a índole da personagem da Ruth Wilson. Então, isso é um pouquinho estragado pra... Talvez um plot twist daqui pra frente tá um pouquinho estragado pelo livro. É, mas sabe que... O que tá acontecendo com as crianças também. A gente já tem uma ideia do que tá acontecendo com as crianças. E isso é um pouquinho estragado pelo filme. É, mas é que... Mas não deixa de ser divertido assistir. Sim, é que na verdade a personagem dela... Mesmo no livro, nos primeiros momentos do livro, tu já sabe que é ela. Porque se fala do macaco dourado, que é um daemon, e que tem uma senhora com um macaco dourado que tá abduzindo crianças. Então, logo no começo, tu já sabe que ela também tem alguma coisa por trás. Não é tão surpresa assim. Mas eu gostei muito que... Acabou exatamente onde eu tinha parado de ler esse primeiro capítulo. E... Ficou muito, 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 muito fiel. Eu acho que tudo aquilo que o pessoal criticou, que o filme original foi muito corrido pra ir pras partes de ação logo, pra ir pras partes de aventura logo. E ele não fez um world building tão bom. A série vai ter mais tempo de desenvolver com calma. Porque eu consegui ver que eles conseguiram pincelar muito mais alguns pontos sobre a personagem, sobre o relacionamento dela com o tio dela. Que eu não sei ainda qual é a relação de verdade dos dois. E principalmente entre os Scholars também. que são personagens importantes pra trama, né? Inclusive aquela conversa que eles têm dizendo que ela vai ter que fazer as coisas sozinha muito... É retirada diretamente do livro. E ficou muito bom. Que vai ter uma traição, que é ela que vai trair. Pois é. Porque ela tem profecia. Exatamente. Ela vai cumprir uma profecia. Então a gente provavelmente vai descobrir que os pais dela têm alguma coisa a ver com isso. Ou que talvez eles não estejam mortos. Talvez ela é de outra realidade. Talvez ela é de outro país, de outro mundo, de outra realidade. E sobre esse negócio do Paul, o que exatamente ele é. Tô muito curiosa pra descobrir. E daí nós também temos, além da Lyra, a gente tem os Gypsions. Que são tipo uns ciganos. Só que eles ficam na água. E eles já tiveram 16 crianças desaparecidas. E eles também estão indo pra onde ela tá indo pra procurar essas crianças. Então talvez... Também eles vão se encontrar nisso. Talvez vão se encontrar, sim. E o episódio pra mim só perde os pontos por não ter o Lin-Manuel Miranda desde o primeiro episódio. Pois é, eu achei que ele aparecia também. Eu não sei quem é que é o personagem dele. Não lembro quem é. Ele tem cara de que ele vai ser um personagem mau. E tem uma coisa interessante também que esse elenco que tá substituindo um elenco que já era de bastante respeito, que era o Daniel Craig, Nicole Kidman. Quem é que era a menininha mesmo? Eu acho que ela era muito famosa, né? Não, ela era muito famosa. Tá, mas enfim. Tinha um elenco bem... Tinha esses personagens, pelo menos, que eram bem fortes, bem ressaltados na trama. E eu fiquei pensando assim que a Ruth Wilson é muito parecida com a Nicole Kidman. Eles acharam uma mulher muito fisicamente parecida. E eu gostei do James McAvoy como tio dela também. Vamos ver como é que o Lin-Manuel vai ser. Só achei ele muito cuzão. Mas ele é cuzão, então não tem muito o que fazer, né? Mas enfim, eu acho que a qualidade da produção tá excelente. Eles trouxeram um diretor ganhador do Oscar pra fazer o primeiro episódio, que é o Tom Hooper. Não sei se ele continua na produção da série. Provavelmente sim, porque provavelmente ele tá como produtor executivo, então ele se colocou nesse papel, né? E uma das produtoras da série é a New Line Cinema. E a Scholastic, que provavelmente é a editora do livro dos Estados Unidos. E uma coisa que é interessante é que eu acho que tipo, acho que o grande destaque dessa série são os valores de produção. Ela tem uma vibe de blockbuster mesmo. A trilha sonora é muito boa, toda a fotografia é maravilhosa. O elenco tem a X-23 também, que eu esqueci de mencionar antes, que também tá muito boa no papel da menininha. Que é diferente daquela outra, que eu achava que era meio sensualzinha do filme original. Essa aqui tem muito mais personalidade, e a gente já viu ela atuando muito bem em Logan, então é um destaque à parte. E eu acho que não tem mais o que falar. Isso basicamente, eu gostei do episódio. Acho só que é um pouco morno, mas aqui o problema da história é que ela é bem morna no começo mesmo, e ela demora um pouco pra engrenar. Então a gente vai ter que, acho que nos próximos episódios, já as coisas vão começar a ficar mais interessantes e mais intensas. Pra resumir então, um ótimo primeiro episódio. É, um bom primeiro episódio. Um bom primeiro episódio. Foi exatamente o que eu esperava que ia ser, o que já é um plus, porque ultimamente tem tanto hype, tanto hype pras coisas, e elas ficam muito abaixo do que elas nos dão expectativa de que elas vão ser. Eu acho que His Dark Materials cumpriu com a expectativa nesse primeiro episódio do que ele se propõe. É, e a minha pergunta é será que eles vão pretendem fazer um livro por temporada ou será que eles vão tentar resumir tudo em uma temporada só? E é bom que pelo menos antes mesmo de ir ao ar o primeiro episódio dessa temporada, ela já foi renovada, já começou a ser gravada na segunda temporada, então a gente tá garantindo que pelo menos no segundo livro provavelmente a gente vai ter alguma coisa acontecendo. Porque é muito chato tu começar uma trilogia, tu criar expectativa, tu conquistar pessoas pra essa produção e nunca ter uma continuação que foi o que aconteceu com o filme. Que foi o que aconteceu com o filme, que foi o que aconteceu com o Aragorn, que foi o que aconteceu com tantas outras franquias que foram natimortas, porque os estúdios iam lá e injetavam muita grana e não dava o retorno esperado. Então não vamos continuar, foda-se essa merda. E é uma tristeza, então tomara que agora na TV pelo menos, agora já com essa segunda temporada engatilhada, eles não vão andar pra trás tão cedo assim, provavelmente vão querer concluir essa história. Vai ser bom daí pelo menos. Então tá pessoal, essa foi a nossa review do primeiro episódio de His Dark Materials, a nova série da HBO em comprodução com a BBC. Não esquece de dar joinha se você gostou do vídeo, de deixar aqui embaixo o que você achou do episódio, de se inscrever no canal se ainda não é inscrito e acionar as notificações pra receber vídeos como esse toda semana. Passe no nosso apoia-se, apoia.se barra canal sitequest, seja nosso apoiador por a partir de R$1 por mês para que a gente possa produzir mais material aqui no canal. E nos siga nas redes sociais, a gente tem página do grupo fechado no Face e perfis pessoais e do canal no Insta e no Twitter, tá bom? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho